Eu leio o Tião com publicidade fake, com bala de bosta. Chegou pra nós a melhor bala do Brasil. É a melhor bala do Brasil mesmo, eu acho que beleza de bala. É essa aqui sim. Tem sabor de maçã e de uva verde. O que você quer primeiro? Ah, uva verde, né? Dois mil reais. Você vai receber dois mil reais. Ah, é? É. Não tô maligando mesmo. É? A bala já tá chegando no bar do Tião. Que banho? Que banho grande aos padres. Falar que isso é bala, não é uma coisa ruim. Chupa um grande. Eu sou. Uva. Essa bala é a melhor bala que tem, viu gente? Não, mas chupa. Tem que chupar agora. Vai não, não é só. Por que? Que merda. Tá doendo. Mastiga a cor, meu Deus. Mastiga a cor. Por que? É ruim isso? Deus me livre, uva. Tem que fingir que eu estou. Tô passando mal de rir. Crê em Deus padre. Pô, na melhor bala que tem. Na melhor bala. É a mesma coisa de bolsa embriada. Não. Vou fazer a publicidade certa aqui. Na melhor bala que tem no Brasil, é a senhora que eu estou me respondo aqui, ó. Tem nada melhor. É bom, é bom mesmo. Acabou, né, que é da puta.